Com a palavra o deputado Leleco Pimentel para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. Saudação de boa tarde a todos e todas. Presidenta Leninha, ata da 17ª reunião especial da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura, em 18 de agosto de 2023, destinada a homenagear a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, FIENG, pelos 90 anos de sua fundação. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa os infra-informados. A presidência, nos termos do parágrafo segundo do artigo 39 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe a mesa com os excelentíssimos senhores Flávio Roscoe, presidente da FIENG, Matheus Simões, vice-governador do Estado, desembargador Júlio César Lorenz, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o desembargador José Arthur de Carvalho Pereira Filho e o Tribunal Regional Eleitoral. Paulo de Tarso Moraes Filho, promotor de Justiça e chefe de gabinete do Procurador-Geral de Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado, Jarba Soares Júnior. Senador Carlos Viana, deputado federal, Nilton Cardoso Júnior, representando a Câmara dos Deputados. Vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Carlos Alberto Menezes de Calazan, superintendente regional de trabalho e emprego de Minas Gerais. representando o ministro do Trabalho e Emprego, José Luiz Marinho, e José Fernando Coura, vice-presidente da FIENG e presidente do Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais, Sindi Extra, representando todos os sindicatos filiados à FIENG. O deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem, registra a presença dos convidados. Ouve-se o hino nacional. Após a exibição de vídeo, fazem uso da palavra o deputado Antônio Carlos Arantes e após a entrega da placa, os senhores Flávio Roski e Matheus Simões. Nesse passo, o presidente profere palavras alusivas ao evento, agradece a presença de todos e cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de terça, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada e para a extraordinária, no mesmo dia, às 18 horas. Nos termos do edital de convocação, levanta-se a reunião. Devolvo a palavra à presidenta Leninha. Obrigada, deputado Leleco Pimentel. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Obrigada. 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 Eduardo, convido o deputado Eduardo Azevedo para fazer a leitura das correspondências dessa sessão. Mensagem 48, 2023. Encaminhando as medidas exorcentativas adotadas pelo Poder Executivo, relativas à proteção da economia do Estado, que se refere à concessão do regime especial de tributação em matéria de ICMS, referentes ao segundo trimestre de 2023. Mensagem número 49, 50, 2023. Encaminhando os convênios que especificam sobre os benefícios fiscais relativos ao ICMS, celebrados no âmbito do Conselho Nacional de Política da Fazenda, CONFAS. Deputado Eduardo, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, com o acordo de líderes, nós estamos passando para o deputado Bela Gonçalves, deputado Ricardo, deputado Caporezzo, deputada Lohana, deputado Leleco, Cristiano, Lucas Lasmar. Portanto, não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e a apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos de parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos 2.953, 2.956, 2.959, 2.965, 3.006, 3.124 a 3.129 e 3.132 a 3.136, 2.23 da Comissão de Direitos Humanos, 2.978, 3.100, 3.165, 3.166 e 3.245 a 3.254 de 2003 da Comissão de Segurança Pública, 2.998, 2.999, 3.002, 3.003, 3.012 da Comissão de Administração Pública, 3.005 da Comissão de Defesa do Consumidor, 3.014 e 17 a 3.020 da Comissão de Direitos Humanos, 3.022 a 3.027, 3.029, 3.031 a 3.034 e 3.036 da Comissão de Ações Municipais, 3.078 a 3.080, 3.082 a 3.085, 3.089 a 3.095, 3.228 e 3.224 da Comissão de Educação, 3.104, 3.105 e 3.107, a 3.121 da Comissão de Transporte, 3.139, 3.140, 3.143, 3.145 a 3.147, 3.150 a 3.156 e 3.159 a 3.164 da Comissão do Meio Ambiente, 3.167 a 3.172 da Comissão de Minas e Energia, 3.180, 3.182 e 183 a 3.185 da Comissão de Cultura, 3.186 a 3.191, 3.193 a 3.195, 3.198 a 3.200, 3.204, 3.210, 3.212, 3.219, 3.235 a 3.239, 3.241 e 3.242 da Comissão de Trabalho, 3.255 a 3.257, 3.259 e 3.261 a 3.268 da Comissão de Desenvolvimento Econômico Publicis para os Fins do Artigo 104. As comissões permanentes com um único apreciação conclusiva das matérias das seguintes, reuniões, Comissão de Acropecuária, reunião ordinária de 2 de 8 de 23, Comissão de Transporte, reunião ordinária de 8 de 8 de 23, Comissão de Minas e Energia de Cultura e de Direitos Humanos, reuniões ordinárias de 9 de 8 de 23, Comissão de Trabalho, reunião ordinária de 10 de 8 de 23, Comissão de Fiscalização Financeira, reunião ordinária de 16 de 8 de 23 e Comissão de Segurança Pública, reunião ordinária de 17 de 8 de 23, Ciente Publixi. Requerimento nº 2.877, 2023, do deputado Rodrigo Lopes e outros, solicitando a convocação de reunião especial para homenajar a indústria cerâmica andradense pelos 50 anos de fundação. O presidente defere o requerimento de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno. Requerimento nº 2.785, 2023, do deputado Cristiano Xavier, solicitando que seja o prédio de lei nº 943, 2023, desse deputado, desanexado o prédio de lei nº 2.123, 2020, deputado Alencar da Seveira, por não guardar em semelhança em que se a presidente defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232, combinado com o parágrafo 2 do artigo 173 do regimento interno. Requerimento nº 2.983, 2023, do deputado Cristiano Silveira, solicitando desarcamento do projeto de lei nº 3.866, 2022, da presidência defere o requerimento. Requerimento nº 3.222, 2023, do deputado Tito Torres, solicitando a retirada da tramitação do projeto de lei nº 2011, 2020, que aguarda aparecer em comissão. Requerimento do deputado professor Cleito, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei nº 863, 2023, que aguarda diligência em comissão. A presidência defere os requerimentos que foram citados logo agora. Requerimento nº 3.221, 2023, do deputado Tito Torres, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei nº 3.135, que recebeu a da comissão de transporte, apareceu pela aprovação. Em votação, requerimento, os deputados e deputados que aprovam, por momentos como se encontram, está aprovado. Requerimento do deputado Sargento Rodrigues, em que solicita que seja o projeto de lei nº 176, 2023, distribuída à comissão de administração pública. Em votação, requerimento, os deputados e deputados que aprovam, por momentos como se encontram, está aprovado. Esgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Essa presidência pede às deputadas e deputados que participem do plenário, porque iniciaremos em alguns minutos de votação de projetos de interesse das deputadas e deputadas. Vem à mesa requerimento do deputado Sargento Rodrigues, solicitando a inversão da ordem da pauta desta reunião, de modo que o projeto de lei nº 2.756, 2021, seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento, as deputadas e deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram, está aprovado. Vamos iniciar o processo de votação em segundo turno do projeto de lei nº 4.742, de 2017, do deputado Duarte Bechir, que autoriza o Poder Executivo aduar ao município de Santa Rita, do Jacutinga, o imóvel que especifica a Comissão de Administração Pública, opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. A presidência vai iniciar o processo de votação e pede atenção às deputadas e deputados. Em votação, o projeto. Agora são 2 horas e 28 minutos, está iniciada aqui no plenário a fase de votações da pauta de 21 projetos destacada para esta reunião de hoje. Em votação, neste momento, o projeto de lei nº 4.742, de 2017, que está sendo votado em segundo turno, aquilo pelo plenário da Assembleia. É um projeto de lei do deputado Duarte Bechir e, de acordo com esse projeto, o Poder Executivo fica autorizado a doar ao município de Santa Rita, do Jacutinga, que fica na zona da mata, um imóvel com área de 813 metros quadrados. A segunda chamada de votação. Em votação. Em votação. Este imóvel, ele destina-se ao funcionamento de uma unidade básica de saúde. E, como acontece nesses projetos de doações de imóvel, esse imóvel será revertido ao patrimônio do Estado, se finalizado o prazo de 5 anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não tiver sido dada a ele a destinação prevista. votaram sim, 38 senhoras e senhores deputados, votaram não, não houve voto branco ou não. Ah, mas Santiago, sim, não consegui votar. Registro voto sim, deputado Arne, deputado Coronel Sandro, deputado João Vitor Xavier, deputado Neilando e deputado Cristiano Silveira. Bem da ambulância, sim. Deputado, bem da ambulância, da mesma forma. Portanto, está aprovado o projeto de votação em primeiro turno do projeto de lei nº 3.945.222 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar os imóveis que especifica e da outras providências em cumprimento de acordo judicial firmado nos autos do processo que menciona. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sub-número 1 que apresentou. As Comissões de Administração Pública de Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma do sub-número 1 da Comissão de Justiça. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que opina pela rejeição da emenda nº 1. Portanto, iniciaremos o processo de votação. Em votação, o substitutivo nº 1 salva o emenda. Em votação. Presidente da Assembleia, deputado Tadeu Martins Leite, coloca em votação neste momento o projeto de lei nº 3.945, de 2022. Esse projeto está sendo votado em primeiro turno aqui no plenário. E ele visa a resolver, pelo menos parcialmente, o processo de regularização fundiária da ocupação Isidora, que fica aqui na região norte de Belo Horizonte. Para isso, o projeto autoriza o governo a permutar imóveis em cumprimento a um acordo judicial que foi celebrado entre o Estado, a Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, a Coab, e a empresa Granja Werneck, acordo feito com a interveniência da Prefeitura de Belo Horizonte. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. As ocupações, as quatro ocupações que fazem parte da ocupação do Isidora, começaram lá no ano de 2013, hoje são cerca de 9 mil famílias, e parte delas está numa área que pertence à empresa Granjas Werneck S.A. Para esse projeto, então, há uma permuta de imóveis. Essa área é recebida pelo Estado e depois doada ao município de Belo Horizonte para que possa ser feita, então, a urbanização dessa localidade onde vivem essas pessoas. E a contrapartida é doada para a empresa uma área lá no município de Sabará, na fazenda Marzagão. É isso que prevê o projeto de lei em votação neste momento. Votaram sim, 45, senhoras e senhores deputados, não, voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substituto número um, salve, emenda. Presidente, registrando o voto sim, eu estou com problema na biometria. Voto sim, registro, voto sim, deputado Cristiano Silveira. Em votação, a emenda número um comparecer pela rejeição. Em votação. A área em questão relativa a esse projeto de lei é o cenário dos mais antigos conflitos fundiários urbanos aqui de Belo Horizonte, que fica na divisa entre a capital mineira, Santa Luzia e Sabará, que são municípios aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Essas ocupações, das quais o Heitor falou agora há pouco também, elas remontam ao ano de 2013. E como o Heitor diz, reforçando então, cerca de 9 mil famílias moram na Isidora, que é formada pelas ocupações Helena Greco, Rosa Leão, Esperança e Vitória. Ficam ali no vetor norte da capital. Votaram. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Em somente, em votação, uma emenda que está comparecer pela rejeição. Essa emenda do deputado Sargento Rodrigues, ela prevê que, em caso de alterações significativas de valor de mercado, as avaliações efetuadas sobre essas áreas, elas podem ser revistas antes do término e dos prazos fixados em lei. O parecer dessa emenda é pela rejeição e a justificativa é que os prazos, hoje já existentes na legislação, seriam suficientes para garantir o negócio, a permuta, sem prejuízo para nenhuma das partes. Então, a orientação, inclusive, dos líderes da base de governo aqui agora é pela rejeição da emenda e é o que a gente vai acompanhar agora, o resultado no plenário. Votaram sim, oito, senhoras e senhores deputados. Votaram ou não, 37, senhoras e senhores deputados. Registre o voto de Allen Santiago, não. Registre o voto de Allen Santiago, não. Registre o voto de Allen Santiago, da mesma forma, deputado Arantes, deputado João Vitor, Xavier. Portanto, está rejeitada a emenda número 1, votação em primeiro turno. O presidente, registre o voto não também, senhor presidente, por favor. Charles Santos, por favor. Deputado Charles Santos também, registre o voto não do deputado Charles. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 3.946 de 2022 do governador do Estado, que ratifica o protocolo de intenções para a constituição do consórcio interestadual sobre o clima, consórcio Brasil Verde. A comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a emenda número 1, que apresentou a comissão de meio ambiente e de administração pública. Opinaram pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de justiça. Emendado em plenário, votou o projeto à comissão de meio ambiente, que opina pela rejeição das emendas números 2 e 3. Em votação, o projeto salvo emendas. Em votação. Este projeto de lei em votação no plenário da Assembleia, neste momento, é do governador Romeu Zema. Ele está em votação em primeiro turno aqui pelos deputados. O projeto tem por objetivo ratificar o protocolo de intenções que foi firmado entre os 26 estados da federação e o Distrito Federal para viabilizar a formação do consórcio Brasil Verde. Foi celebrado no município de Vitória, no estado do Espírito Santo, em 25 de janeiro de 2022. Este protocolo está em consonância com uma lei federal de 2005 e um decreto de 2007. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Atualmente já ratificaram esse protocolo os estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, São Paulo e Sergipe. Além do Acordo de Paris, que é um acordo global pela redução das emissões, a proposição também está alinhada com outros compromissos assumidos pelo Brasil em acordos internacionais, como o protocolo de Kyoto e a campanha global Race to Zero. Minas Gerais foi o primeiro ente subnacional da América Latina e Caribe a aderir à iniciativa para zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa até 2050. Votaram, sim, 47, senhores e senhores deputados. Votou, não, um, senhora, deputado. Branco também, um, deputado. Portanto, deputado Bartos Besti vota, sim. Portanto, está aprovado o projeto salve-emendas. Em votação, emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Entre os objetivos do protocolo ao qual nos referimos, estão, de acordo com o parecer desse projeto, por exemplo, a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema climático. Também a redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa. E o fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa, além da implementação de medidas para promover a adaptação dos agentes econômicos e sociais. A presidência solicita a segunda chamada de votação. Em votação. Neste momento, os deputados votam uma emenda a este projeto, ratifica este protocolo pela redução das emissões de gases de efeito estufa. Importante presença de deputados aqui hoje no plenário da Assembleia. Temos uma grande movimentação dos parlamentares. No painel, registrados 57 presenças de parlamentares, mais um deputado em comissão. Quora o mínimo para a votação de 39 parlamentares, então, atingido com folga nesta tarde, repleta de projetos importantes sendo votados aqui pelo plenário, pelo legislativo, nesta terça-feira. Vamos agora acompanhar o resultado de mais esta votação. Emenda número 1 ao Projeto 3.946 de 2022. Votaram sim, 44, senhores e senhores deputados. Um deputado votou não, nenhum em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Registro, voto sim, deputado Leonidio Bolsas. Em votação, as emendas número 2 e 3, comparecer pela rejeição. Em votação. Em votação agora, as emendas números 2 e 3, apresentadas em plenário, pelo deputado Sargento Rodrigues. A primeira delas é relativa ao disposto, tem relação ao que está disposto na Lei Federal 11.107 de 2005, que trata das normas gerais de contratação de consórcios públicos. E a segunda, para que o Executivo regulamentasse o que estará disposto na nova lei, inclusive as normas gerais de contabilidade pública, que serão observadas pelo referido consórcio, para que sua gestão financeira e orçamentária se realize, conforme os pressupostos da responsabilidade fiscal. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. No parecer sobre essas emendas, número 2 e 3, a Comissão de Meio Ambiente, opinando pela rejeição de ambas as emendas, especificamente na emenda número 3, a Comissão entendeu que a responsabilidade fiscal é um princípio já consagrado na Constituição da República e também na própria Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Federal, que é cumprida pelos entes públicos por todo o país, inclusive aqui em Minas Gerais. Razão pela qual não é necessária, não seria necessária a menção expressa pretendida por essa emenda da preocupação com responsabilidade fiscal nessa medida. Vamos acompanhar na sequência o resultado da votação dessas emendas, que tem parecer pela rejeição. Votaram sim 3, senhoras e senhores deputados, votaram não 40, senhoras e senhores deputados, nenhum, não houve voto em branco, portanto, estão rejeitadas as emendas número 2 e 3, discussão em primeiro turno do projeto de lei número 2756-2021, do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos ativos e inativos vinculados ao INSS e ao IPSENG no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com as emendas número 1 a 3 que apresenta. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto com as emendas número 1 a 3 da Comissão de Justiça e com as emendas 4 e 5 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas número 1 a 3 da Comissão de Justiça e as emendas 4 e 5 da Comissão de Defesa do Consumidor. A Comissão de Justiça opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Trabalho. em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o substitutivo número 1, salvo emendas. Em votação. Deputados manifestam os votos agora, os votos deles em relação ao projeto de lei do deputado Sargento Rodrigues, que tramita em primeiro turno. Esse projeto proíbe expressamente o assédio e a pressão para que os consumidores citados na emenda do projeto, para esses consumidores contratarem o fornecimento de produto, serviço ou crédito bancário, principalmente o idoso, o analfabeto, o doente ou aquela pessoa em estado de vulnerabilidade agravada. As proibições da celebração de contratos por telemarketing se estendem ao cartão de crédito consignado e a saques vinculados ao limite do cartão. Também fica proibida a publicidade em qualquer mídia que não traga advertência quanto ao risco de superendividamento dos consumidores de empréstimo e cartão de crédito consignados. A celebração de empréstimo e cartão de crédito consignados só poderá ser realizada mediante assinatura de contrato com apresentação de documento de identidade não sendo aceita, autorização dada por telefone e nem gravação de voz reconhecida. As instituições financeiras poderão firmar esses contratos por meio digital, desde que a operação seja realizada no seu próprio aplicativo ou por meio de internet bank, mediante a disponibilização de senha eletrônica. A preocupação, então, portanto, dos parlamentares, a autoria do deputado Sérgio Rodrigues, exatamente para evitar o superendividamento, especialmente dos idosos, ativos e inativos do Estado. Votaram, sim, 45 senhoras e senhores deputados, não eu voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 1, salvo emendas. Com aprovação do substituto número 1, ficam prejudicadas as emendas número 1 a 5 e o projeto original, discussão em turno único do projeto de lei número 273-2023, da deputada Lohana, que institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica, a ser comemorada anualmente na terceira semana de maio e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Pessoa com Deficiência e opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2, que apresenta a Comissão dos Direitos da Mulher, opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2, da Comissão de Pessoa com Deficiência. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Para encaminhar, com a palavra, a deputada Lohana. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa, boa tarde aos colegas deputados. Pessoal, boa tarde aos servidores e ao público aqui presente. Na tarde de hoje, eu decidi subir e encaminhar esse projeto, apesar de eu saber que, muito provavelmente, as assessorias de todos os deputados e todas as deputadas já orientaram os colegas em relação à pauta, à importância da pauta e à tranquilidade também de a gente votar o tema. Mas é muito importante que a gente dê um contexto. E não é todos os dias, até pelos nossos compromissos, pela agenda lotada de todos os colegas, que a gente tem tantos e tantos deputados presentes aqui no plenário, para que a gente possa falar sobre uma pauta que é pauta da maior importância. Então, eu queria fazer um rápido contexto sobre como que a maternidade atípica chegou até o conhecimento do nosso mandato e como que a gente abraçou esse assunto pela sua importância. A vereadora da Miris, vereadora combativa, trabalhadora, estudiosa de Conselheiro Lafayette, um dia bateu a porta do nosso gabinete para que a gente começasse a discutir, presidente, a pauta da maternidade atípica. Ela me apresentou a Associação AMUPT, que é a Associação das Mães de Crianças e Adolescentes com Deficiência, especialmente Autismo, de Lafayette. Isso se somou ao nosso trabalho junto à ONG Céu Azul, que é a ONG que trabalha prestando atendimento, assistência às famílias que têm crianças com autismo e outras deficiências em Divinópolis, muito em breve em São Gonçalo e em várias outras cidades. E também a APAMAC, que é a Associação de Martinho Campos, que também faz um trabalho semelhante. A gente juntou, nos organizamos e fizemos uma audiência pública aqui na casa para debater essa proposta de ideia legislativa que institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica. Foi uma audiência muito importante aqui na casa. A gente também falou sobre saúde mental materna. Foi uma audiência lotada, em que a gente teve ônibus chegando, ativistas vindo, viajando para falar da maternidade atípica e da saúde mental materna. Vários colegas deputados e deputadas prestigiaram e contribuíram para essa importante audiência. Destacar aqui dois colegas, a deputada Ana Paula Siqueira, que também fez o parecer do projeto na Comissão da Mulher, o deputado Dr. Jean, que permaneceu durante todo o tempo da discussão contribuindo com a gente. Isso sem falar de todos os colegas aqui da casa que passaram ao longo da manhã pela nossa audiência e contribuíram muito para um debate que entregou aqui para a casa esse projeto de lei que a gente vai votar hoje. É importante que a gente diga, gente, que quando nasce uma criança com deficiência, o marido larga. Pode ser numa família rica, pode ser numa família pobre, pode ser numa família de gente branca, de gente preta, do jeito que for. Nasce uma criança com deficiência, nasce uma mãe solo, nasce uma mulher divorciada, nasce uma mulher abandonada. E quem diz isso não é a Lohana, quem diz isso são os índices. A gente tem índices do Instituto Abarse que trazem que 78% das mães atípicas são divorciadas. Isso mostra com muita clareza que quando a gente fala dos desafios dessa maternidade, a gente está falando também dos desafios de um sistema que impõe apenas às mulheres o dever de cuidar. E quando a gente está falando de tudo isso, de uma situação que tem sintomas tão claros, a gente precisa falar das consequências. As consequências são números altíssimos de suicídio, números altíssimos de diagnósticos de depressão, números altíssimos de mulheres que se sentem isoladas e abandonadas dentro dos seus meios. Essas mulheres, deputada Beatriz, têm dificuldade para continuar no mercado de trabalho. Essas mulheres têm dificuldade para manter seu ciclo de amizades. Porque se nós, mulheres com frequência, temos dificuldade de sentar e encontrar com uma amiga que tem filho pequeno, ainda mais quando essa amiga tem uma criança atípica. Tem uma criança que está presa em uma cadeira de rodas, tem uma criança que tem paralisia e está presa a uma cama. Essas mulheres passam por todo tipo de situação que as invisibiliza e faz com que elas precisem ter mais atenção das políticas públicas. Aqui em São Sebastião do Paraíso, pertinho de todos nós, a gente viveu uma situação muito triste no início do ano. A Ana Paula, presidente, mãe atípica, cometeu suicídio num gesto muito provavelmente fruto do seu desespero, do seu sofrimento, de estar nessa luta de forma tão solitária. E ela ficou 12 dias dentro de casa, depois de morta com o filho. Durante 12 dias, uma mulher desapareceu do convívio da sociedade, da família, dos amigos, do trabalho, e ninguém notou a ausência dela. O filho, que tinha problemas de fala e questões de deficiência intelectual, não conseguiu avisar ninguém. E durante 12 dias, ele ficou dentro de casa com a mãe já morta. Isso diz muito sobre como a gente está acostumado a fechar os olhos para o que as mulheres vivem, para o que as mães vivem, mas de forma muito específica, para o que as mães com filhos com deficiência vivem. Essas mulheres são as mais invisibilizadas de todas. E quando a gente está falando das mulheres que têm algum nível de condição socioeconômica, a gente está falando de quem tem um pouquinho mais de privilégio para ter uma rede de apoio paga. Se eu disse no início da minha fala, deputada Bela, que a família sendo rica ou sendo pobre, o marido acaba largando, pelo menos quando a família é rica, a mãe consegue pagar por uma rede de apoio. Ela consegue pagar por uma babá, ela consegue garantir o atendimento na fonoaudióloga para o filho dela, garantir o atendimento no psicólogo para o filho dela, garantir o atendimento no terapeuta ocupacional para o filho dela. E isso, com certeza, desanuvia um pouco a mente dela para todas as pressões que a maternidade atípica impõe. Mas quando a gente está falando do grosso, da massa das mães atípicas, a gente está falando de mulheres que não estão inseridas num contexto de privilégio financeiro. A gente está falando de mulheres que dependem do SUS funcionar, que dependem do SUS funcionar. São mulheres que ficam esperando um atendimento de fono para o seu filho por meses. Mulheres que esperam um atendimento de terapeuta ocupacional, às vezes, por mais de ano. Soma-se a tudo isso o fato de que elas são expulsas do mercado de trabalho, enfrentam essa luta sozinhas por causa dos divórcios que a gente trouxe aqui, são invisibilizadas enquanto mulheres. Então, é uma situação que merece atenção e merece política pública. Antes de entrar no parlamento, eu costumava achar que colocar dias, semanas e datas específicas no calendário não era uma medida pública das mais eficientes, sabe, deputado Cássio? Mas, depois que eu assumi o meu mandato como vereadora, eu percebi a importância desse tipo de data para que a gente conseguisse lançar a luz sobre os assuntos que, de fato, merecem ser discutidos. Quantas mulheres que a gente conhece fazem o exame preventivo só porque viram a propaganda no outubro rosa? Quantos homens que a gente conhece fazem exame de próstata, medem PSA, só porque viram a propaganda do novembro azul? É muito importante que a gente tenha datas para centrar esforços dentro da já turbulenta vida da política pública para que a gente conscientize e fale sobre os assuntos que são importantes para o nosso país, para o nosso Estado e para os nossos municípios. Por isso, eu queria encaminhar a votação favorável para o nosso projeto que institui a Semana Estadual da Maternidade Atípica, presidente, sabendo que esse é apenas um passo que a gente está dando. A nível federal, existem conquistas muito importantes para que sejam feitas ainda. Tem um projeto muito importante, que é o 2647, que está parado na Câmara Federal porque é interessante. Quando a coisa não é interesse de milionário, não é interesse de gente muito importante, de magnata, aí o negócio caminha devagar. Está parado no Congresso Federal um projeto para contar no tempo de aposentadoria das mulheres o tempo de cuidado com seus filhos. E se o tempo de cuidado com os filhos for de filhos com alguma deficiência, esse tempo é contado dobrado. A gente precisa entrar nessa discussão da economia do cuidado, porque se as mulheres estão dispostas, seja por imposição do sistema patriarcal, seja por vontade própria, a abrirem mão de diversas questões que os homens têm acesso pleno para poder cuidar dos seus filhos, cuidar dos pais idosos, cuidar de quem tem deficiência na família, que nem sempre é só o filho, então a gente precisa discutir como que se insere na economia. Como vão se aposentar essas mães atípicas? O que espera para elas a terceira idade? Como vai ser a terceira idade dessas mulheres? Os homens que largaram elas e que são pais dessas crianças também, estão trabalhando normalmente e vão se aposentar tranquilo. E elas? Então a gente ainda, já para finalizar, presidente, então a gente ainda tem muita coisa para poder discutir e muitas a nível federal, mas aqui a nível de Estado, na Assembleia de Minas, tem como a gente aprofundar e já tem como a gente dar alguns passos. A instituição da semana e a criação da semana dentro do calendário estadual é um passo importante nesse sentido, por isso eu queria pedir a todos os colegas que votem favoravelmente à criação da Semana Estadual da Maternidade Atípica. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Lohana. Parabéns pelo projeto. Em votação, o substitutivo número 2. Em votação. O projeto da deputada Lohana tramita em turno único e ele institui, então, a Semana Estadual da Maternidade Atípica. Essa semana deve ser realizada anualmente na terceira semana do mês de maio. E como explicou a autora do projeto, a deputada Lohana, a maternidade atípica refere-se à situação de mães cujo filho possui alguma deficiência e todos os reflexos e consequências que essa situação traz para essa mãe. A Semana Estadual da Maternidade Atípica passará, então, a integrar o calendário oficial de eventos aqui do Estado de Minas Gerais. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O texto em votação, o substitutivo número 2, ele vem da Comissão da Pessoa com Deficiência, prevendo aí que a instituição da semana de que trata a lei tem como objetivos conscientizar a sociedade sobre as dificuldades e necessidades enfrentadas pelas pessoas que cuidam de filhos com deficiência e pelas famílias atípicas, incentivar a divulgação de informações e a criação de políticas públicas sobre as necessidades dessas famílias, estimular a prevenção e o combate à discriminação também dessas famílias, incentivar ações de promoção à saúde mental e psicológica das mães atípicas e o desenvolvimento sócio-educativo das crianças com deficiência. Votaram sim. 48, senhores e senhores deputados, no voto não ou em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original, discussão em segundo turno. Registro que eu voto sim, presidente, por favor. Registro que eu voto sim, deputado Elismar Prado. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 5.303, 2018, o deputado Dr. Jean Freire, que cria a política estadual de compostagem dos resíduos orgânicos do processamento de alimentos nas unidades dos restaurantes populares estaduais e nas escolas da rede pública estadual de educação. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Para encaminhar com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Não é que ela escreveu nem rama? Então, para encaminhar com a palavra o deputado Lucas Lasmar. Presidente, a minha fala vai ser breve. Um assunto bem similar. Eu gostaria de uma atenção especial dos líderes aqui dessa casa para que a gente possa votar em caráter de emergência o projeto de lei da deputada Ana Paula da Rede Sustentabilidade, que dá a possibilidade das fundições e grandes empresas que trabalham nesse ramo fazer a destinação correta da areia de fundição, principalmente no aspecto onde vamos poder usar como base e subbase as estradas de rodovias, tanto do Estado, na área pública e na área privada, e também fazer as partes de concreto das estradas, como os meio-fios e afins. Esse projeto já está pronto para a segunda votação aqui, se puder o pessoal dar uma cuidada nisso, porque muitos empresários estão despejando recursos quase milionários anualmente para fazer o descarte dessa areia, e a gente já tem uma deliberação da parte da Supran, da parte ambiental, onde pode ser utilizado esse meio, essa areia que com certeza vai trazer benefício a toda a Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, deputado Lucas Lasmar. Portanto, vamos iniciar o processo de votação. Em votação, o projeto. Este é o sexto projeto em votação aqui no plenário da Assembleia, nesta tarde de terça-feira. Esse projeto cria uma política estadual de compostagem dos resíduos orgânicos, do processamento de alimentos nas unidades dos restaurantes populares estaduais e nas escolas da rede pública estadual de educação. É um projeto do deputado doutor Jean Freire, que tramita em primeiro turno. O projeto, originalmente, ele tratava da compostagem de resíduos orgânicos de alimentos dos restaurantes populares e das escolas, mas ele sofreu modificações no primeiro turno. E a nova redação, ela enumera as diversas fontes de resíduo que podem ser transformadas em adubo por meio da compostagem. O texto em votação explicita que deve ser estimulada a gestão de resíduos sólidos no território mineiro de forma a fomentar, incentivar e valorizar a não geração, a redução e a reutilização, reaproveitamento e reciclagem, compostagem, geração de energia, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos. Além das escolas e restaurantes populares contidos no texto original, o substitutivo acrescenta como fontes de resíduos para compostagem, hospitais, presídios, centrais de abastecimento, feiras livres, também a poda de árvores, entre outras atividades. Estipula ainda que o composto resultante da compostagem deve ser destinado a projetos de agricultura familiar, viveiros florestais, fortes comunitárias e conservação de jardins. Presidência, votaram sim, 49 senhores e senhores deputados, não houve voto não ou em branco, portanto, está aprovado o projeto de discussão em segundo turno, projeto de lei nº 2.714, 2021, do deputado Agostinho Patrusca, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Peçanha, o imóvel que especifica a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação o projeto, em votação. Em votação, neste momento, um projeto de lei do ex-deputado, ex-presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrusca. Essa votação já definitiva, já em segundo turno aqui no plenário. Por esse projeto, o Estado pode doar ao município de Peçanha, que fica no Vale do Rio Doce, um imóvel com área de 1.020, vírgula 70 metros quadrados. A destinação deste imóvel é a instalação de órgãos municipais lá em Peçanha, no Vale do Rio Doce. Presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O parecer para o segundo turno desse projeto é da Comissão de Administração Pública, e segundo esse texto da comissão, essa doação pretendida vai proporcionar a otimização do espaço público, porque esse imóvel encontra-se desocupado e sem projetos de aproveitamento por parte do Estado. E a sua utilização pelos órgãos da administração municipal vai proporcionar benefícios para toda a comunidade. Sempre é importante lembrar que esse tipo de doação, de autorização para doação de imóveis pertencentes ao Estado, precisam do aval para autorização da Assembleia Legislativa. é o que está acontecendo agora em relação a esse imóvel lá em Peçanha. Votaram, sim, 48 senhores e senhores deputados, não votam ou em branco, portanto, está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei número 3032 de 2021 do deputado Antônio Carlos Arantes, que institui a política estadual do bioinsumos. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno em discussão do projeto. Não há oradores inscritos e encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Antônio Carlos Arantes. Senhor presidente, nobres colegas, o meu encaminhamento é bastante rápido, mas antes eu queria cumprimentar a presença aqui do prefeito da cidade de Boteiros, o Eduardo José de Oliveira, o vereador Divino, está aqui também o Jefferson, o Chaves e várias autoridades e lideranças da cidade de Boteiros, nossos grandes parceiros que têm feito um grande trabalho lá na cidade de Boteiros. Inclusive, o governador Estevá semana passada ficou muito feliz com o que viu naquela cidade. E também, falar do nosso projeto rapidamente, o 3.032-2021, que institui a política estadual dos bioinsumos, ou seja, os biofertilizantes. Ou seja, hoje o Brasil e o mundo estão buscando avançar muito na produção desses biofertilizantes. ou seja, são os fertilizantes que você vai buscar aí dos próprios resíduos de avicultura, dos animais, como da suinocultura, da bovinocultura, também da cana de açúcar. Ou seja, são os biofertilizantes que são importantíssimos aí para a sustentabilidade ambiental e sem contar também que é muito bom também nas questões econômicas, porque hoje já temos tecnologia que faz com que esses biofertilizantes também tenham preços bastante acessíveis e aí gerando aí um produto de qualidade e também gerando produtividade. No passado, isso foi muito discutido, muita gente teve muita frustração, mas hoje nós podemos falar de muita tecnologia, tecnologia de ponta e hoje é totalmente possível você produzir aí usando os biofertilizantes, os fertilizantes orgânicos. Ou seja, não significa isso que vão se substituir os químicos, porque é impossível num mundo com mais de 7 bilhões de pessoas você alimentar o mundo apenas à base de produtos orgânicos, através dos biofertilizantes, inclusive, em poucos dias aprovamos aqui também um projeto de nossa autoria que foi também da viabilização do biogás também em Minas Gerais. Ou seja, são dois projetos importantes, tramitados, aprovados por nossos deputados, espero que isso também seja aprovado, será, não tenho dúvida, onde busca a sustentabilidade ambiental. Eu sempre tive essa aptidão, essa linha de ação nesse sentido, mas esse projeto foi muito contribuído, tem uma grande contribuição para mim da maior autoridade do agro, da pesquisa, da prática do agro no Brasil, o doutor Aves São Paulo e Neve. Infelizmente, o Brasil e o mundo perdeu ele há cerca de um mês atrás, mas o doutor Aves São Paulo e Neve era um dos grandes entusiasta aí da utilização dos biofertilizantes. Mas também do grupo de estudos da Educar Agro, da CNA, Confederação Nacional da Agricultura, jovem, que são, havia um pessoal ligado à Universidade de Lavras, que é a Ana Carolina, Caroline Alves Bezerra, o Fernando Acácio de Oviveira, o Gilson Oviveira também, a Maria Idervane de Freitas, a Marisa de Almeida, o Murilo Nunes Rodrigues Valenciano, a Nayara Magalhães Gonçalves e também a Thalita Kézia de Almeida Silva. Esses nomes eu faço questão de mencionar que são jovens ligados à Universidade, jovens que trabalham muito a área dos biofertilizantes e que eu tenho certeza que esta casa hoje, aprovando esse projeto, dará um grande passo na produção dos biofertilizantes e também um grande passo na busca da sustentabilidade ambiental. Hoje é possível, falo que na minha região, hoje, inclusive, pessoas muito ligadas a gente, hoje produz café à base dos biofertilizantes, produzindo aí com produtos orgânicos, usando a própria aí, a massa orgânica que tem na sua propriedade, transformando ali em fertilizante e produzindo café de altíssima qualidade, com altíssima produtividade e com custos menores. Maria Clara, que é uma grande produtora de café, essa é Maria Clara. Pode ter certeza que hoje já é muito possível buscar essa transição para os biofertilizantes, como também trabalhar aí os pós de rochas, como está acontecendo ali um grande projeto lá na cidade de Uberlândia também, na região de Papagaia, aproveitando o pó de rocha também das pedras que são produzidas lá, não me lembro o nome da pedra, mas que esses pós são aproveitados de um resíduo ali atrapalhando o meio ambiente, transformando hoje em fertilizante. É o caso de Uberlândia, é o basalto, que vai ser, se Deus quiser, aí uma grande riqueza também, já está sendo do Brasil também e sendo produzido aí o Uberlândia. Ou seja, é uma transição da agricultura convencional, buscando aí alternativas que se viabilizam e gerando emprego, gerando renda e também aí a sustentabilidade ambiental e a saúde das pessoas. Então, obrigado a todos. Obrigado, deputado Antônio Carlos Arantes. A presidência vai colocar o projeto em votação. Em votação. Agora os deputados votam o projeto de lei 3032 de 2021, que institui a política estadual de bioinsumos, projeto já em segundo turno, já em votação definitiva aqui no plenário do deputado Antônio Carlos Arantes, que acaba de ir à tribuna, de descer da tribuna depois de explicar o que é o projeto dele. Ele diz que os bioinsumos ou os biofertilizantes são produtos de base vegetal ou de base animal que se destinam ao uso na agropecuária. Segundo o parlamentar, eles podem aumentar a produtividade e reduzir os impactos ambientais da agricultura. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Falta outro projeto. O deputado Antônio Carlos Arantes explicou também que os bioinsumos vêm muitas vezes dos próprios resíduos de atividades produtivas. Tem uma questão de reaproveitamento importante para o meio ambiente que o Estado e o país já tem tecnologia para gerar esse produto de qualidade e de custo acessível. E entre os objetivos dessa política estadual de bioinsumos estão o estímulo, a oferta de insumos agrícolas de baixo impacto ambiental, promoção de campanhas educativas, o incentivo à instalação de biofábricas e também o fomento à pesquisa de bioinsumos. Vamos agora acompanhar o resultado da votação. votaram, sim, 47 senhores e senhores deputados, não votam ou em branco, portanto, está aprovado o projeto de discussão em segundo turno do projeto de lei número 4003-222 do deputado João Vitor Xavier, que altera a destinação dos imóveis de que trata a lei número 21-135 de 10 de janeiro de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nova Serrana os imóveis que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão do projeto, não há oradores inscritos, encerra essa discussão para encaminhar com a palavra o deputado João Vitor Xavier. Presidente, boa tarde. Obviamente, eu agradeço muito a generosidade do povo de Nova Serrana, mas digo que não mereço tanto. Eu quero compartilhar com todos os colegas dessa Casa que já no primeiro turno votaram essa matéria, agradecer à mesa da Casa, em especial ao presidente Tadeu, pela sensibilidade de colocar essa matéria em votação. Eu aqui nada mais faço do que representar o prefeito Eusébio, que é um batalhador por essa causa, presidente. Nós estamos falando de uma comunidade que há mais de 10 anos luta pelo seu direito de regularizar sua terra, de regularizar sua casa, de construir o seu patrimônio com dignidade. São trabalhadores, nós temos lá trabalhadores e trabalhadoras rurais, nós temos lá produção de mel, nós temos produção de hortaliça, nós temos pessoas que se dedicam e que nada mais querem do que o reconhecimento da legitimidade daquilo que é mais sagrado, que é a sua casa, que é o seu lar, que é a sua terra, que é o lugar onde vive com a sua família. Então, eu gostaria de falar a todos e todas que estão aqui presentes, que aqui façam a representação do pedido do prefeito Eusébio, que tem um carinho enorme por essa comunidade, que tem um desejo enorme de ver essa comunidade reconhecida, transformada, abraçada pelo poder público, para que seja feito aquilo que no passado não foi feito, para que sejam vistas pessoas que durante mais de uma década foram invisíveis ao poder público e às autoridades da cidade de Nova Serrana. Muitas vezes, depois que a onça está morta, aparece gente para tirar foto, mas na hora de brigar com a onça não aparece tanto. Então, essa comunidade foi vista e foi abraçada por um homem sério, decente, responsável, trabalhador, que é o prefeito Eusébio. E é o primeiro passo para que essa comunidade tenha tantas outras vitórias no futuro, como a regularização fundiária, como a formalidade dos serviços públicos que são uma obrigação constitucional do nosso país, para que as pessoas lá tenham água de qualidade, luz de qualidade, serviço público de qualidade, ruas de qualidade. Claro, nenhuma vitória se dá de uma vez e ninguém resolve nada da noite para o dia. Tudo é fruto de trabalho, de tempo, de luta, de dedicação. mas hoje, com o apoio da Assembleia, agradeço mais uma vez o presidente Itadeuzinho, agradeço a mesa diretora da Casa, aos líderes de blocos que no acordo permitiram a votação desse projeto e a todos os colegas e colegas que já no primeiro turno votaram de maneira favorável e que eu tenho certeza que no dia de hoje farão justiça social com a comunidade de Nova Serrana para que deem um passo tão importante para aquilo que há de mais sagrado, o reconhecimento do que é seu, do seu patrimônio, da sua casa e do seu direito à cidadania. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. João Vitor para encaminhar com a palavra Dela Gonçalves. Obrigada. Em primeiro lugar, parabenizar o deputado João Vitor, falar que é muito bom, João Vitor, te ver defendendo o direito à moradia e o acesso à terra da população mineira. Parabéns à comunidade, porque a gente sabe que não é mole, mais de 10 anos de luta, muitas vezes sem acesso à água, à luz, sendo criminalizado, e agora vocês estão conquistando uma coisa que é de vocês. Parabéns à comunidade. E dizer que hoje a Assembleia Legislativa também deu um importante passo para a regularização das ocupações urbanas da região da Isidora. Nove mil famílias que estão ali na fronteira de Belo Horizonte com Santa Luzia tiveram aprovado em segundo turno o projeto de lei do governo do Estado que permuta as áreas do Estado com a Fazenda Marzagão, permitindo que essa área que antes era uma área privada se torne uma área pública de interesse social para fim de regularização. Então, vida longa ao povo da Isidora, vida longa à luta pela terra e pela moradia. Obrigado, deputada Bela. Portanto, vamos iniciar o processo de votação deste importante projeto. Em votação. Neste momento, inicia-se a votação em segundo turno do projeto de lei do deputado João Vitor Xavier que altera a destinação de imóveis previstos em uma lei de 2014. Essa lei autoriza o Estado a doar ao município de Nova Serrana no centro-oeste imóveis. Ela cita dois imóveis situados na fazenda Cantagalo e determina que esses bens destinem-se à construção de um aterro sanitário para atender municípios de Nova Serrana, Pitangui, Conceição do Pará e outros. O projeto de lei do deputado João Vitor Xavier altera a destinação desses bens a fim de que eles se destinem à regularização fundiária. Temos aí, como pudemos ver, Fernanda, a presença de pessoas que vivem nessa região aguardando pela aprovação dessa medida, aguardando nessa regularização fundiária a partir desse projeto. A Prefeitura Municipal de Nova Serrana encaminhou um ofício à Assembleia por meio do qual manifestou sua concordância com a mudança dessa destinação em vez de um aterro sanitário então a área reservada para a regularização fundiária. Inclusive fazendo menção a uma lei municipal que proíbe a instalação de aterro sanitário na zona em que estão situados os imóveis porque estão em áreas especialmente protegidas. vamos ver agora no painel o resultado dessa votação. Votaram sim 50 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o projeto do deputado Roberto Andrade parabéns pela conquista discussão em primeiro turno do projeto de lei número 5132 de 2018 do deputado Cristiano Silveira que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber demonstrativos de consumo de água energia elétrica telefonia internet entre outros serviços confeccionados em braile ou com letras ampliadas a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do sustitutivo número 1 que apresenta as comissões da pessoa com deficiência e desenvolvimento econômico opinam pela aprovação do projeto na forma do sustitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o substitutivo número 1 em votação em votação agora o substitutivo número 1 ao projeto de lei que garante às pessoas com deficiência visual o direito de receber sem custo adicional demonstrativos de consumo de água energia elétrica telefonia internet e outros serviços confeccionados em braile ou então com letras ampliadas esse substitutivo número 1 é do deputado Charles Santos ele foi apresentado na comissão de constituição e justiça por esse substitutivo a esses demonstrativos são acrescentados os referentes a telefonia móvel internet e outros serviços a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação além do acréscimo desses serviços de telefonia móvel internet e outros a nova redação do texto em votação neste momento prevê que essas contas possam ser disponibilizadas não só em braile mas também em fonte ampliada o tamanho da letra aumentada letras e números aumentados ou em outro formato acessível como por exemplo o formato eletrônico então uma medida aí sendo votada neste momento favorecendo as pessoas com deficiência são sempre assuntos que mobilizam o parlamento mineiro na comissão da pessoa com deficiência aqui no plenário também vamos ver o resultado então de mais essa votação de um projeto de lei em primeiro turno aqui no plenário da assembleia votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado discussão em primeiro turno do projeto de lei número mil registro voto sim do deputado Fábio Ramalho Fábio Avelar discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1560 2020 da deputada Beatriz Serqueira que classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para fins de fruição dos direitos assegurados pela Constituição do Estado e das outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão da pessoa com deficiência opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresenta e a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 da comissão da pessoa com deficiência em discussão o projeto não oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o substitutivo número 2 em votação esse projeto de lei que está em votação aqui no plenário da Assembleia neste momento ele classifica o doente renal crônico como pessoa com deficiência para que esse doente possa então usufruir de direitos que são assegurados pela Constituição do Estado para as pessoas com deficiência o projeto é da deputada Beatriz Serqueira e de acordo com essa proposta os doentes renais que são abrangidos por essa proposta são aqueles com doença renal grave com prescrição médica contínua de diálise e de hemodiálise e também os transplantados renais a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação vendo aqui o texto do projeto o texto original do projeto e a justificativa apresentada pela sua autora deputada Beatriz Serqueira ela argumenta que pacientes renais em tratamento de diálise vivenciam situações semelhantes aquelas enfrentadas pelas pessoas com deficiência e necessitam de tratamento semelhante por parte da legislação então pedindo o apoio dos parlamentares a aprovação desse projeto ela argumenta também que o paciente em diálise submete-se a situações especiais seu tratamento compromete na essência não apenas a qualidade de vida mas também a própria capacidade de sustento dessas pessoas que é praticamente inviável a manutenção de uma atividade remunerada por um paciente que necessita afastar-se do trabalho 3 a 4 dias por semana para o tratamento votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não votam ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 2 com a aprovação do substitutivo número 2 ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3.443 de 2022 do deputado Betinho Pinto Coelho que autoriza o poder executivo adora o município de Iguatama o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em certa discussão portanto iniciaremos a votação do substitutivo número 1 em votação deputados votam agora o projeto de lei 3.443 de 2022 do deputado Betinho Pinto Coelho votação ainda em primeiro turno de acordo com esse projeto o estado pode doar ao município de Iguatama que fica no centro-oeste mineiro um imóvel com área de 5.050 metros quadrados esse imóvel fica na rua 5 número 857 no bairro Pio 12 lá em Iguatama e ele destina-se ao abrigo da sede da prefeitura municipal de Iguatama a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação na pasta do projeto há uma nota técnica emitida pela secretaria de estado de planejamento e gestão a CEPLAG manifestando-se favoravelmente a essa alienação do imóvel uma vez que o estado não tem projetos para utilização desse bem essa nota explica ainda que embora o bem esteja vinculado à secretaria de estado de educação essa secretaria informou não ter também interesse em sua manutenção e defendeu que essa operação seja concluída para o adequado cumprimento da função social dessa propriedade então temos mais uma questão de autorização de alienação de imóvel do estado que deve ser autorizada pela assembleia o que está acontecendo nessa votação votaram sim 44 senhoras e senhores deputados não votam em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno registra voto sim deputado Elismar discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3670 de 2022 o deputado Dorgal Andrada que autoriza o poder executivo a doar ao município de Eloy Mendes o imóvel que especifica a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não oradores inscritos encerra essa discussão em votação substituto número 1 em votação mais um projeto de doação de imóvel sendo votado aqui no plenário da assembleia este em primeiro turno do deputado Dorgal Andrada de acordo com essa proposta o estado pode doar ao município de Eloy Mendes que fica no sul de Minas um imóvel com área de 635 metros quadrados que fica na rua Quintino Bocaiuva esse imóvel a destinação dele é abrigar a Secretaria Municipal de Educação e também uma creche ou então um centro de educação infantil no município então de Eloy Mendes que fica no sul de Minas presença vai proceder a segunda chamada de votação em votação o parecer da comissão o parecer de primeiro turno da comissão de administração pública o relator argumentou que não há dúvidas de que o projeto atende ao interesse da coletividade na medida em que busca aprimorar a prestação do serviço público de educação em claro benefício à população local também exemplo do projeto anterior há uma nota técnica da Secretaria de Estado de Governo e da Secretaria de Planejamento e Gestão manifestando favoravelmente a essa alienação de imóvel uma vez que o Estado também como no projeto anterior não tem projetos para a utilização desse imóvel então a conclusão da comissão de administração pública foi que a doação desse imóvel otimiza essa utilização do espaço público sendo meritório e oportuno votaram sim 42 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão do primeiro turno do projeto de lei número 3.681 de 2022 o deputado Arlen Sant a favor registrar o voto sim do deputado Sargento Rodrigues projeto de lei número 3.681 deputado Arlen Santiago que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Pirapora o imóvel que especifica a comissão de justiça concluir pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em CRSA discussão em votação substitutivo número 1 em votação este é este é o 14º projeto de lei em votação nesta tarde de terça-feira aqui na Assembleia ao todo a pauta contém 21 projetos de lei esse projeto é do deputado Arlen Santiago ele está em votação aqui no plenário em primeiro turno e ele autoriza o estado a doar ao município de Pirapora no norte de Minas um imóvel com 2.650 metros quadrados o imóvel ele destina-se a implantação de serviços a serem ofertados a população do município em especial pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e pela Secretaria de Família e Políticas Sociais de Pirapora a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação também nos documentos que acompanham o projeto a gente tem um histórico sobre esse imóvel uma informação prestada pela Secretaria de Planejamento e Gestão esclarecendo que o bem foi utilizado pela extinta companhia de navegação do São Francisco e ficou sem uso após a dissolução dessa companhia então a CEPLAG é a favor a essa alienação nessa doação de imóvel já que o estado também não tem projetos para a utilização dele a prefeitura municipal de Pirapora encaminhou um ofício informando que o imóvel pretendido está situado em área de grande vulnerabilidade e que a transferência da propriedade para o município vai viabilizar exatamente essa implementação de projetos municipais de geração de emprego e renda fomentando também o turismo e a cultura locais votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 194 de 23 deputado Leleco Pimentel que altera a lei número 18 315 de 6 de agosto de 2009 que institui a política estadual de habitação de interesse social cria modalidade de produção social de moradia pelo sistema de autogestão e da outras providências a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de assuntos municipais opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra deputado Leleco Pimentel hoje é dia de alegria para todos nós aqui na Assembleia Legislativa deputado Leninha em 1993 a campanha da fraternidade com o tema onde moras me provocava ali na pastoral da juventude a iniciar esta nossa militância junto aos trabalhadores e trabalhadores sem teto desse nosso país e do mundo foi inspirado na campanha da fraternidade que continuei a lutar e militar e foi por isso também que passei a apoiar o movimento Fé e Política a apoiar o projeto Desperta Cidadão e junto com o Padre João pudemos também continuar essa luta da moradia no parlamento por esta razão e juntos para servir Beatriz que Padre João hoje acompanha lá no Congresso de iniciativa da Comissão de Legislação Participativa o projeto nacional que trata da autogestão e eu de modo especial estou aqui depois de ter militado na União Nacional por Moradia Popular que realizará no Maranhão ainda nesta semana o 15º encontro da luta pela moradia no Brasil e da autogestão hoje deputado Ricardo nós aprovamos nesta casa após alguns meses a nossa primeira lei que é a lei da autogestão na produção social da moradia e é motivo para agradecer a toda a equipe mas aqueles que puderam durante essa caminhada de 30 anos desde a campanha da fraternidade a nos ajudar a continuar a lutar por justiça e por isso combater as desigualdades sociais e lutar por políticas públicas ajudará ao nosso país a sair desse mapa da pobreza a lei da autogestão ajudará para que o programa minha casa minha vida possa efetivamente pelas mãos dos trabalhadores pela autogestão pela definição e pela libertação construir moradias para que não tenham transformados este que é um direito em mercadoria por isso fiz questão de registrar e pedir o apoio dos 77 deputados dessa casa o presidente que não pode votar mesmo assim eu peço este apoio nesse projeto de lei e com esta alegria neste dia na Assembleia Legislativa comemoro e agradeço a todos do bloco democracia e luta e a todos os deputados e deputadas eleitos democraticamente e que poderão também nos ajudar a aprimorar a lei com o projeto de lei que caminha também o 195 que trata deste marco legal da autogestão e a gente vai continuar a luta aproveito a oportunidade para parabenizar também ao povo de Mariana que pôde na última sexta-feira ter a posse do prefeito e do vice-prefeito eleitos o prefeito pai do deputado Tiago Cota aqui eu parabenizo também por esta conquista democrática de direito e o vice o nosso querido cristiano do partido dos trabalhadores assim eu peço que possa encaminhar a votação peço o apoio e voto de todos para a nossa primeira lei a lei da autogestão na produção social da moradia e viva a luta dos movimentos populares obrigado deputado Leleco com a palavra para encaminhar deputada Bela Gonçalves Leleco só queria te parabenizar por esse projeto de lei não poderia ser de outra forma né você que sempre lutou enquanto militante para garantir a construção de casa pelo povo com dinheiro público como deve ser em autogestão com protagonismo das pessoas hoje ser um deputado da luta por moradia que apresenta uma legislação tão importante para o estado dizer que hoje é o dia da moradia pelo jeito e parabenizar a sua atuação dizer que é muito bom dividir com você essa legislatura obrigado Bela obrigado deputada Bela portanto vamos iniciar a votação do substitutivo número 1 a presidência pede aos deputados que retorne ao plenário pois estamos com o quórum apertado em votação substitutivo número 1 em votação vamos agora ao 15º projeto de lei em votação nesta reunião ordinária desta tarde de terça-feira aqui na assembleia em votação agora o projeto de lei número 194 de 2023 que está em votação em primeiro torno é um projeto de lei do deputado Leleco Pimentel do partido dos trabalhadores que se manifestou na tribuna agora há pouco favoravelmente a aprovação do projeto a proposta altera uma lei de 2009 que instituiu a política estadual de habitação de interesse social acrescentando entre as diretrizes dela o incentivo ao associativismo e cooperativismo habitacionais o meio da autogestão na produção social de moradias na justificativa do projeto o autor deputado Leleco Pimentel ele traz algumas informações dizendo que essa autogestão de que trata o projeto é uma forma de enfrentamento à lógica capitalista que trata a moradia importante direito social como negócio mercadoria sujeitando a população a situações degradantes que atentam contra as condições de sobrevivência segundo também o deputado a especulação imobiliária aprofunda as desigualdades na distribuição da terra e propriedade agravando esse problema portanto esse projeto ele consagra segundo o deputado as lutas populares e fortalece suas entidades de representação esta então é a argumentação do autor deputado Leleco Pimentel votaram sim 43 senhores e senhores deputados não votam ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 registro voto sim deputado Roberto Andrade deputado Fábio Avelar discussão em primeiro turno do projeto de lei número 255 de 2023 deputado Charles Santos que dispõe sobre a desafitação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o poder executivo a doá-lo ao município de São Brás de Suaçuí comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de transportes e de administração pública opinam pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos em serra essa discussão em votação substitutivo número 1 em votação esse projeto propõe a desafitação de um trecho de uma rodovia é um trecho de 4,3 quilômetros a desafitação é o desligamento do bem da estrutura institucional e organizacional do estado e além da desafitação o projeto propõe a doação ao município de São Brás do Suaçuí que fica no sul de Minas essa área de acordo com o projeto vai integrar o perímetro urbano do município e será destinada a instalação de uma via urbana lá em São Brás do Suaçuí a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação A doação desse trecho transfere ao município de São Brás do Suaçuí a obrigação pela manutenção e conservação dessa via pública favorecendo sua autonomia e atendendo aos anseios dos moradores da cidade uma vez que a nova titularidade vai viabilizar a realização de benfeitorias e a regularização das construções nessa faixa dessa rodovia e temos também nesse projeto manifestações favoráveis tanto do governo do estado através de nota técnica encaminhada e escrita pelo DR quanto da própria prefeitura de São Brás do Suaçuí votaram sim 45 senhores e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 285 de 2023 da deputada Maria Clara Marra que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa nacional do café do município de patrocínio a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça e pela rejeição do projeto original em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão com a palavra para encaminhar deputada Maria Clara Marra boa tarde senhor presidente a mesa boa tarde nobres colegas parlamentares venho caminhar no sentido de pedir voto favorável de cada um de vocês esse projeto é um projeto que faz alusão a identidade da minha cidade natal que é patrocínio é a maior produtora exportadora de café do país a gente sabe que o Brasil é o celeiro do mundo e aqui aproveito para congratular deputado Antônio Carlos Arantes pelo brilhante projeto da criação do programa de bioinsumos e dizer do nosso orgulho de ser patrocinense da região do Alto Paranaíba e mais uma vez pedir aqui pela votação favorável a fim de que a gente consiga chancelar essa identidade do povo de patrocínio no sentido de ser a cidade que é a maior produtora a gente bem sabe que o Brasil no ano de 2022 produziu mais de 55 milhões de sacas de café grande parte disso vem de Minas Gerais vem ali da região do Alto Paranaíba então gostaria de pedir o apoio de vocês nobres colegas parlamentares obrigado deputada Maria Clara Marra em votação o substitutivo número 1 em votação a festa nacional do café é considerada um dos maiores eventos do interior de Minas Gerais o objetivo dessa festa é comemorar e valorizar o maior produto do município de patrocínio que é o café nesse ano de 2023 a festa que foi realizada em abril atraiu mais de 150 mil pessoas em 5 dias de programação o evento contou com shows cavalgada feira de agronegócios entre outras atividades a festa é realizada pela prefeitura de patrocínio o prefeito Deiromar é pai da autora da proposta a deputada Maria Clara Marra presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação ao apresentar o projeto a deputada Maria Clara Marra que falou há pouco aqui nos microfones do plenário ela argumenta que o Brasil é hoje o maior produtor de café do mundo e que Minas tem o título de maior produtor nacional de café e que a cidade de patrocínio é a cidade que mais produz café no estado inclusive com vantagem em relação a segunda colocada são 60 mil toneladas de café o objetivo desses projetos de relevante interesse cultural segundo os deputados que apresentam esse tipo de projeto aqui na assembleia é de fomentar inclusive a cadeia econômica e turística do estado de Minas Gerais a partir desses atrativos do estado votaram sim 49 senhoras e senhores deputados não houve voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 3 303 2023 o deputado grego da fundação que autoriza o poder executivo adora o instituto federal de educação ciência e tecnologia do sudeste de Minas Gerais o imóvel que especifica com a missão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de administração pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores escritos encerra essa discussão com a palavra para encaminhar deputado grego da fundação boa tarde boa tarde nobre presidente demais membros da mesa queridos e queridas deputadas e deputados desta casa amigos e amigas muriaenses muito importante fazer o encaminhamento desse projeto de lei que pede autorização a assembleia do estado de minas gerais para que o poder executivo possa doar ao instituto federal de educação ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais localizado em muriaé o terreno a que se refere importante dizer que o IFES muriaé tem um compromisso com cursos na agroecologia e na licenciatura de ciências biológicas são desenvolvidos inúmeros projetos de pesquisa e extensão com o objetivo de auxiliar a formação integral do dissente e também na disseminação de conhecimentos aos agricultores de toda a nossa região portanto é imprescindível para que o instituto federal de educação ciência e tecnologia de muriaé tenha condições de expandir as suas atividades expandir as suas instalações e continuar oferecendo maiores oportunidades e benefícios a toda população da região cumprimento toda a comunidade acadêmica na pessoa do seu diretor Fausto de Martins Neto e quero dizer que essa doação não é apenas a doação de um imóvel deputada Beatriz Cerqueira mas é uma doação que vem contribuir para a expansão e o fortalecimento da educação sobretudo no campo nas ciências biológicas na agroecologia sobretudo numa região onde nós temos predominantemente a agricultura familiar eu me sinto muito feliz muito agraciado e acima de tudo muito orgulhoso de ser um deputado muriaense defendendo os interesses dos muriaenses e de todos os mineiros por isso encaminho e conto com o apoio dos senhores e senhoras para que esse sonho da comunidade acadêmica se torne realidade muito obrigado pela atenção obrigado deputado grego a presidência vai iniciar a votação do substitutivo número 1 em votação parlamentares votam neste momento em primeiro turno o projeto de lei do deputado grego da fundação que autoriza o estado a doar ao instituto federal de educação ciência e tecnologia do sudeste de minas gerais um imóvel com área de 7,7 mil 261 hectares esse imóvel fica na fazenda pintos no município de muriaé na zona da mata mineira e como explicou o autor da proposta o deputado grego da fundação o imóvel destina-se à instalação da sede do campus de muriaé do instituto federal do sudeste de minas gerais presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação na tramitação do projeto a gente tem aqui a informação de que esse imóvel já se encontra cedido para o funcionamento dessa unidade rural da instituição ao exercício de aulas práticas e teóricas aos estudantes de cursos técnicos e superiores portanto não há dúvida que segundo o relator lá nas comissões de que o projeto atende o interesse da coletividade buscando aprimorar a prestação desse serviço público de educação em benefício da população local e de novo a exemplo de projetos anteriores temos também a manifestação favorável por parte do governo do estado por não ter projetos de utilização desse imóvel então concordando com a doação votaram sim 46 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 381-2023 do deputado Tiago Cota que declara patrimônio histórico cultural e imaterial do estado a aldravia primeira forma de poesia brasileira criada no município de Mariana a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça e pela rejeição do projeto original em discussão o projeto não há oradores inscritos sem ser essa discussão para encaminhar com a palavra deputado Tiago Cota presidente para encaminhar mas ser muito breve esse projeto vem dar luz a aldravia que é um movimento que se iniciou em Mariana através de André Donadon do seu marido e de tantos outros que hoje na região dos inconfidentes entendem que é um movimento que só reforça a cultura da nossa região eu queria parabenizar a todos que fazem parte desse movimento da cultura de Mariana de Ouro Preto e eu tenho certeza que agora nesse novo tempo que se inicia em Mariana sobre a gestão do prefeito Celso Cota nós iremos retomar o protagonismo do nosso município apontando os caminhos para a região dos inconfidentes e para a nossa Minas Gerais e um ponto crucial para o protagonismo não só de Mariana mas da nossa região é o fortalecimento do calendário cultural turístico em nossa cidade e em nossa região queria por fim agradecer as palavras generosas do meu querido amigo Leleco que esteve conosco lá na noite de sexta-feira onde impulsamos o prefeito Celso para o seu quarto mandato à frente da Prefeitura de Mariana obrigado presidente obrigado deputado Tiago Cota portanto vamos iniciar a votação do substitutivo número 1 em votação a Aldravia é considerada a primeira forma de poesia genuinamente brasileira e foi criada no município de Mariana aqui em Minas Gerais ela consiste em um poema de seis versos sem título com características específicas de acordo com o número de sílabas essa forma de poesia tem como principal característica a concisão e a precisão das palavras com esse projeto de lei que está sendo votado neste momento aqui no plenário fica estabelecido que a Aldravia deve ser valorizada e divulgada em eventos culturais e artísticos além de ser objeto de estudos e pesquisas acadêmicas o objetivo do projeto então é preservar essa importante forma de poesia e garantir sua continuidade ao longo dos anos em votação o deputado Tiago Cota que falou há pouco aqui também no plenário ele justifica o projeto dizendo que o movimento de arte aldravista originou-se em Mariana a partir do ano 2000 com textos publicados em um jornal cultural local e ainda segundo o autor essa forma minimalista de poesia já conquistou poetas brasileiros e estrangeiros já foram publicadas segundo ele dez antologias de aldravias com média de cinquenta autores por antologia mais de cem livros de aldravias publicados no Brasil tem livros de aldravias publicados por autores de Portugal Espanha França e Chile e já foram defendidas em nove dissertações de mestrado sobre a aldravia votaram sim 48 senhoras e senhores deputados não votam em branco portanto está aprovado o substitutivo número um discussão em primeiro turno do projeto de lei número 576 de 2023 da deputada Bela Gonçalves e outros que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito do Tejuco município de Brumadinho a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número um que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número um da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o substitutivo número um em votação seis deputados são autores desse projeto de lei em votação em primeiro turno neste momento aqui no plenário da Assembleia deputada Bela Gonçalves deputada Beatriz Serqueira deputada Leninha o deputado Betão a deputada Andréa Jesus e o deputado Leleco Pimentel esse projeto reconhece como de relevante interesse cultural aqui do estado a festa do jubileu de Nossa Senhora das Mercês no distrito de Tejuco no município de Brumadinho que fica aqui próximo a Belo Horizonte a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação a presidência comunica as deputadas que teremos amanhã reunião extraordinária às 10 horas da manhã desde o ano de 1889 a comunidade do Tejuco em conjunto com a paróquia de São Sebastião da região episcopal Nossa Senhora do Rosário celebra o tradicional histórico jubileu de Nossa Senhora das Mercês sendo um evento de caráter religioso e cultural celebrado portanto há dois séculos em homenagem a Nossa Senhora das Mercês padroeira do povoado do Tejuco que é considerada padroeira da libertação dos escravos no Brasil estão aqui portanto a justificativa desse reconhecimento de relevante interesse cultural do estado votaram sim 49 senhores e senhores deputados não o voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 878-223 do governador do estado que autoriza o poder executivo a prestar contra garantia à união em face das garantias por ela oferecidas nas operações de crédito externo a serem celebradas pelo banco de desenvolvimento de Minas Gerais junto a New Devon Bank a comissão a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto para discutir com a palavra deputado sargento Rodrigues presidente em que pese ter pedido para discutir a matéria nós faremos uma discussão muito curta o objetivo da minha intervenção à tribuna presidente é só para lembrar ao governo e ao governador Romeu Zema ao seu secretário de governo deputado Gustavo Aladares que a Assembleia ela precisa ter um pouco mais de respeito para o par do governo e aqui falo presidente no mandato passado durante a tramitação de um projeto de lei nesta casa que tratava sobre tratava sobre a questão dos agentes sócio-educativos ou seja que disciplinava o funcionamento da SUASE que é a subsecretaria de sócio-educativo essa secretaria presidente ela tem o objetivo de fazer a privação de liberdade dos menores infratores nós havíamos marcado uma audiência pública para a data de hoje às 9h45 na comissão de segurança pública e pasmem o governo deputado João Magalhães o governo vem tratorando a assembleia dia e noite num total falta de respeito aquilo que é acordado aqui na assembleia e lá em 2020 no final do ano quando o relator da matéria do projeto de lei que ao tramitar tinha o objetivo de disciplinar a parceria público-privada ou a participação do setor privado na relação que envolve o menor infrator ou seja com a SUASE eu tive a oportunidade presidente de ser relator dessa matéria e me lembro perfeitamente que a assessora do bloco de governo a senhora Daniela Baracho o doutor Samir subsecretário de governo e também o doutor Sabino que era assessor do processo legislativo aqui assessorando o governo estiveram no meu gabinete pedindo que dilatasse o prazo para que não acabasse com a participação do setor privado na SUASE inicialmente colocaríamos um prazo de seis meses esse prazo foi feito um apelo pelo senhor Samir subsecretário e que nós acabamos nós aqui na assembleia em comum acordo e como relator da matéria acabamos aceitando o acordo para que essa transição ocorresse 24 meses depois e assim o artigo 22 votado por essa casa sancionado pelo governador Romeu Zema assim dispôs a matéria artigo 22 da lei 23 750 de 23 de 2020 é vedada a adoção do modelo de cogestão terceirização instrumento semelhante nas atividades fins das unidades de internação do sistema socioeducativo e aí o parágrafo segundo trouxe o seguinte dispositivo parágrafo segundo a vedação a adoção do modelo de cogestão que trata o caput entrará em vigor 24 meses após a publicação dessa lei ou seja o governo sabendo que tinha que botar fim a cogestão 24 meses depois mesmo em um projeto de lei cujo o subsecretário de governo esteve em nosso gabinete com a assessoria aqui da casa que assessora o governo feito um acordo o governo vota o projeto foi aprovado o governador sancionou mas pasmem o governo mais uma vez não cumpre acordo com a assembleia o governo o que que ele fez o governo foi e entrou com a ação direta de constitucionalidade pedindo eliminar e aí obviamente acabou falando mais alto que a gente chama no jargão jurídico de embargo de orelha o artigo foi suspenso exatamente deputado Eduardo Azevedo um artigo que botava fim na cogestão recentemente a comissão de segurança pública presidida por ex-deputado nós tivemos lá no centro socioeducativo senhor presidente Santa Clara lá no bairro Vale do Jatobá lá onde tinha onde ocorreu uma rebelião de menores onde tanto monitores como agentes socioeducativos foram agredidos por menores infratores um deles que praticou inclusive o latrocínio oriundo da cidade de São Geral da zona da mata após a visita da comissão nós realizaríamos uma audiência pública hoje e feito contato com o secretário de governo com antecedência pedindo a ele que comparecesse a comissão lá não compareceu nem o secretário e nem a subsecretária em total falta de respeito ao poder legislativo já não bastava ter feito um acordo para aprovação de uma lei e na calada da noite arguida em constitucionalidade de um dispositivo da lei e eu alerto aqui o líder de governo ao líder da maioria ao líder do bloco e ao secretário de governo o governo vem cometendo ilícitos ao permitir que o Instituto Elo uma empresa privada do setor privado venha ocupar as funções dos agentes de segurança sócioeducativo fazendo o papel de polícia terceiro setor setor privado presidente não pode exercer poder de polícia o poder de polícia que é o poder de fiscalizar que não confunde se até com a ação da própria polícia porque várias agências estatais possuem poder de polícia só não detêm monopólio legal e legítimo dos de força esse sim é dado somente à polícia e nesse caso aos agentes sócioeducativos o que que eles estão fazendo deputado Antônio Carlos Arantes estão colocando o setor privado o Instituto Elo para fazer contenção usando algemas conduzindo viaturas do sistema sócioeducativo para a condução de menores infratores nas demais mas mais variadas atividades exercida pelo Instituto Elo é uma aberração nós já tivemos aqui em Belo Horizonte uma empresa chamada BH Trans que era uma empresa de economia mista senhor presidente e que multava os infratores aqui em Belo Horizonte que um determinado dia o Ministério Público de Minas Gerais promoveu uma ação civil pública e questionou a legalidade o assunto foi parar lá no STJ e o STJ decidiu não pode multar é empresa de economia mista não pode exercer o papel de polícia não pode exercer esse papel que é do Estado e infelizmente o governo do Estado vem tratorando e aí presidente a lei que determina e que disciplina o papel do agente sócio-educativo que está em vigor o próprio governo do Estado não está cumprindo porque lá está muito clara as funções do agente de segurança sócio-educativo quem vai fazer a contenção quem pode algemar quem pode conduzir quem pode fazer a condução em uma viatura caracterizada é agente de segurança sócio-educativo e o pior deputado Cássio o pior agora senhor presidente o Instituto Elo está promovendo editais para contratar diretor de segurança tem editais tem denúncias aqui encaminhadas pelo meu WhatsApp promovendo o senhor presidente fazer um chamamento público para a contratação de diretor de segurança onde está o governo que está enxergando isso não é possível que o governo continuará fazendo esse avanço e destruindo o sistema sócio-educativo por mais que a gente queira compatibilizar o modelo híbrido o governo não está assim procedendo primeiro tungou a lei depois de ter feito um acordo depois de ter votado líder de governo líder da maioria líder de bloco os deputados da base de governo votaram favoravelmente e aí arguir em constitucionalidade do artigo 22 que por liminar continua suspenso não cumprir o acordo um acordo celebrado lá no meu gabinete com representante do governo e hoje senhor presidente não comparece a audiência pública imediatamente nós suspendemos a audiência pública que seria realizada e convocamos aqueles que lá não compareceram estaremos marcando deputado Eduardo Azevedo vossa excelência que é integrante da comissão nova audiência para quarta-feira da semana que vem dia 30 e eu espero que o governo assim faça comparecer nós não podemos permitir deputado Cássio que o instituto elo uma ONG uma OSCIP possa exercer papel de polícia esse governo é teimoso ele continua errando e continua mantendo seu erro existe uma lei que criou a carreira do agente sócio-educativo essa lei define o papel do agente define as atribuições do agente mas mesmo assim presidente o governo continua teimando para isso o governo não é legalista para a arguir constitucionalidade de determinada lei que o governo faz acordo pede o seu líder de governo para fazer acordo para votar e depois seu presidente no apagar das luzes apunhá-la o parlamento pelas costas porque ao promover um acordo aqui com os deputados seja da base ou da oposição e mais adiante aprovar a matéria destravar a pauta para depois entrar com a DIN não é a primeira vez seu presidente fizeram isso com essa lei com a lei 23.750 fizeram isso seu presidente com a emenda constitucional 111 que definia aqui o papel da polícia penal é uma vergonha o governo continua tratorando a assembleia o governo não pode achar que instituto elo uma ONG do terceiro setor pode exercer papel de polícia papel de polícia poder de polícia não pode ser entregue ao privado da busca em menor afrator fazer contenção fazer condução fazer segurança do estabelecimento sociocativo é papel dos agentes sociocativos não é papel do instituto elo e eu espero presidente para que a gente não possa travar aqui a pauta e fazer uma destruição ferrenha ao governo que o governo venha rever suas posições e eu espero que o nobre colega habilidoso que é o deputado João Magalhães possa entrar em campo e alertar o governo nós não podemos permitir senhor presidente sob pena dessa casa inerte se curvar e não exercer o seu papel fiscalizador dos atos do poder executivo então eu queria presidente pedir vossa excelência que pudesse chamar depois uma reunião no colégio de líderes presidente para quando as matérias forem tratadas no âmbito do colégio de líderes e que houver um acordo para a votação já avise o governo isso aqui é para o governo votar favorável aprovar e depois arguir é para que a lei seja sancionada incrível deputado Aleninha o vereador sanciona a lei e depois ele mesmo vai arguir a inconstitucionalidade é uma aberração é uma aberração põe aqui um subsecretário aqui dentro da assembleia que é o doutor Samir pede assessores da assembleia para participar diretamente do acordo depois simplesmente vai lá a arguir a inconstitucionalidade por quê? porque não deu tempo de cumprir o prazo e olha que foi o prazo apalavrado acordado solicitado pelo próprio doutor Samir no meu gabinete com a presença inclusive da nossa consultoria que assessora a comissão de segurança portanto presidente eu peço a vossa excelência que quando vossa excelência fizer a reunião do colégio de Lides que vossa excelência presidente não passe lá na frente esse tipo de problema não vivencie esse tipo de problema e eu espero que o deputado João Magalhães possa já que está iniciando né a sua liderança de governo que ele possa nos ajudar esse processo e que a área técnica do governo que a área técnica do governo converse com a área política converse com líder de governo com líder de bloco com o secretário de governo para que não ocorra essas aberrações esses atropelos e que a assembleia não possa ser desrespeitada da forma que ela tem sido desrespeitada então presidente é o apelo e eu tenho certeza que a habilidade né do experiente líder de governo deputado João Magalhães a gente consiga chegar a bom termo o que não pode é a assembleia ser chamada para fazer acordo os líderes participem em nome do governo e depois no apagar das luzes depois que a poeira assenta o governo vai e entra com a ação direta e constitucionalidade não é a primeira vez eu citei aqui dois exemplos a lei 23.750 que eles arguiram a inconstitucionalidade do artigo 22 depois de ter feito acordo depois de ter concordado com o prazo depois de ter mandado o doutor Samir participar de reunião e aí simplesmente falar nós não vamos cumprir e o pior deputado João Magalhães o deputado Eduardo Azevedo viu a gente falando na outra comissão nós não podemos deixar que o poder de polícia seja entregue ao instituto do elo o CIP deputado da Leninha não pode ter poder de polícia não pode não pode chegar no alojamento de infratores e da busca porque ele é o privado não pode conduzir viaturas não pode algemar não pode fazer contenção durante a rebelião porque não tem poder de polícia e isso está sendo feito à luz do dia escancaradamente e eu espero presidente para que a gente não tenha que travar aqui uma obstrução ferrenha o governo que o governo realmente né converse com a sua área política faça interlocução porque infelizmente a área técnica do governo vem errando uma vez duas três quatro os erros são constantes em não comunicar e fazer por conta da cabeça de alguns que estão lá no governo agradeço a vossa excelência pela paciência presidente mas eu não poderia perder esse momento necessário a esse tipo de intervenção então obrigado vossa excelência obrigado deputado sargento rodrigues não há outros oradores inscritos no decorrer da discussão foram apresentadas ao projeto três emendas do deputado sargento rodrigues que receberam os números um a três nos termos do artigo segundo parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha as emendas com o projeto a comissão de fiscalização financeira para parecer com a palavra para declaração de voto deputado lucas lasmar deputado lucas lasmar na sua ausência com a palavra deputado cristiano silveira presidente eu queria em primeiro lugar agradecer aos colegas pela votação ao nosso projeto que estabelece o direito das pessoas com deficiência visual para receberem comunicações do governo como faturas correspondências em braile a gente fala muito que essa casa tem trabalhado na lógica de garantir a inclusão social e acho que demos aqui mais um passo aprovando em primeiro turno e sei que posso contar com o apoio dos colegas para segundo turno mas uma outra coisa presidente aproveitando aqui a oportunidade dessa minha declaração como nós aqui não fizemos uso da palavra no chamado grande expediente eu não poderia deixar de registrar no dia de hoje o nosso espanto em saber que o governador Romeu Zeme encaminhou para essa casa um projeto para alterar a constituição do estado de Minas Gerais retirando do povo mineiro o direito o direito de decidir o destino das empresas do qual o povo é o verdadeiro dono é o verdadeiro proprietário a constituição de Minas Gerais é muito clara em caso de projetos que tratem de privatização o povo deverá ser ouvido através de plebiscito para que o povo decida o destino das empresas o governador tentar fazer a privatização das empresas retirando esse direito do povo e o pior ainda diminuindo o número do quórum necessário para aprovação aqui no plenário de três quintos para uma maioria simples é um grande absurdo o governador não respeita o povo de Minas Gerais o verdadeiro dono das empresas a gente tem repetido aqui esse governo que anda na contramão da história enquanto o mundo todo trata de reestatizar e prestar serviços e voltar a ter responsabilidade pelos serviços essenciais como energia como água como transporte Minas Gerais quer caminhar no sentido contrário empresas importantes como Semig e Copasa que tem bom desempenho na bolsa de valores empresas superavitárias o governador vai vender poderá inclusive estar com alguns amigos previstos para adquirir essas empresas vai entregar o patrimônio do povo de Minas Gerais para tampar quem sabe meia dúzia de buraco das estradas então é um absurdo nós nos posicionamos contra iremos mobilizar a sociedade os movimentos sociais os partidos do campo progressista para impedir esse absurdo quero dizer que o governador faz aqui uma afronta à memória de Itamar Franco que quando o governador garantiu que esse dispositivo estivesse na nossa constituição e aqui eu lembro as palavras de Itamar Franco pretendo com a proposta de emenda constitucional que qualquer iniciativa futura de privatização de serviços públicos essenciais do Estado seja exaustivamente examinada através do estabelecimento de coro especial para aprovação de leis autorizativas e ao mesmo tempo que haja maior e melhor controle por parte do poder legislativo dos serviços privatizados então veja o governador Romeu Zema entra para a história com aquele que ofende a memória e a trajetória daquele que foi um dos maiores estadistas de Minas Gerais Itamar Franco e quero aqui ainda falando sobre posições do governador lamentar que o governador Romeu Zema usem suas redes sociais usem suas redes sociais a morte a tragédia que aconteceu nos ônibus dos torcedores do Corinthians é um absurdo o governador tentar fazer uso político de uma tragédia tão grave tentar dizer que o governo federal teria alguma responsabilidade por não cuidar das rodovias ora Minas Gerais é o Estado que tem as piores condições das suas estradas segundo dados de 2022 período quem governava esse país era Jair Bolsonaro do qual o governador fez aliança se aliou e sequer nunca abriu a boca para fazer nenhum tipo de cobrança agora o governo do presidente Lula com sete meses já tem demonstrado e anunciado investimentos como por exemplo mais de 70 milhões de reais que serão investidos pelo PAC então o governador mais uma vez coleciona mais uma frase infeliz irresponsável pela disputa política baixa que ele tenta fazer antecedendo qualquer tipo de eleição que vem adiante então quero aqui lamentar mais uma vez essa fala do governador inclusive senhora presidenta estamos vimos pela imprensa vimos pela imprensa que testemunhas teriam dito que o motorista do ônibus havia anunciado que teria perdido o freio do veículo que o veículo então não estava em condições adequadas então o governador não leva isso em consideração quer fazer disputa política sobre rodovias e ainda temos que lembrar que a rodovia Fernão Dias é uma rodovia privatizada e não uma rodovia sob responsabilidade do governo federal então mais uma vez Romeu Zema abre a boca para falar bobagem e no momento tão triste que é no momento de tragédia onde nós perdemos vidas de pessoas deveria ele ter feito uma homenagem ou uma condolência aos familiares ao invés de fazer uso político dessa situação obrigado presidente obrigada acesso ao celular hoje toda a população tem acesso a uma linha telefônica com planos acessíveis e com preços acessíveis por que que eu estou falando isso porque foi logo depois da privatização que toda a parcela da população teve acesso ao celular anteriormente você teria que pagar caro só para ter uma linha de telefone celular e o aparelho então eu estou dizendo aqui que está pautado na na casa o projeto né de emenda constituição que facilita a privatização das estatais e nós temos que trabalhar para isso sim sabe por que porque o estado ele é ineficiente naquilo que ele faz ele não consegue mal mal cuidar saúde educação e segurança pública então se tiver que privatizar vamos trabalhar para privatizar sim sabe por que que nós vamos acabar com o cabide de emprego nós vamos acabar com a teta das estatais nós vamos enxugar o estado e deixar o estado cada vez mais eficiente para os mineiros a privatização ela abre espaço ela abre concorrência ela abre demanda e ela oferta maior qualidade e preço mais acessível para a população então estou aqui para poder parabenizar o governo pelo projeto de emenda constituição que já está aqui na casa que facilita sim a privatização das empresas e aqueles que são contra são contra sabe por que que quer deixar ali a companheirada mamando na teta do estado então a gente precisa julgar o estado precisa privatizar e o governador está certo obrigado obrigado deputado Eduardo Azevedo para a declaração de voto deputado Luca Lasmar boa tarde importante destacar presidente Leninha sobre a importância de nós discutirmos os acidentes que estão acontecendo na BR-381 principalmente onde a gente vê que no quilômetro 526 é a segunda maior índice de acidentes onde a gente viu perder a vida de vários torcedores do Corinthians hoje tivemos um outro acidente e a própria Arteres que é a detentora da concessão não fez nenhum tipo de intervenção para coibir esse tipo de acidente então eu solicitei uma audiência pública na comissão de transportes para que a gente possa entender quais são os próximos passos da nova concessão que vai ter e acredito que a gente tem que fazer imediatamente correções e colocar se não for um radar algum tipo de redutor de velocidade placas algo que possa inibir os acidentes nós já tivemos vários acidentes nos últimos dois anos tornando aquela curva uma da segunda maior a curva da morte que foi até utilizada em matérias jornalísticas pelo estado de Minas Gerais então tenho certeza que nós vamos achar um caminho para tentar sanar nem que seja diminuir aquele morro que todo mundo bate nele e tem a vida perdem a vida naquela estrada um outro ponto quero agradecer aqui a Gabriela de Souza Franca que aprovou ontem na superintendência regional de Sete Lagoas o parecer favorável para que o Instituto do Câncer em Curvelo receba o valor de 1,2 milhões de reais para a compra do mamógrafo digital que foi aprovado em CIB nós estamos acompanhando de perto para que esse recurso chegue imediatamente nesse Instituto que salva vidas e principalmente dar a segurança necessária para as mulheres no tratamento do câncer a gente defendeu isso na Comissão de Saúde o governo atendeu e fez uma nova política que são as distribuições dos mamógrafos então quero agradecer por atender essa solicitação nossa na Comissão de Saúde então tenho certeza que Curvelo vai ganhar muito e toda a região com esse aparelho moderno e novo para servir todas as mulheres obrigado obrigada deputado Luca Lasmar a presidente encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia 23 às 10 horas nos termos do edital de convocação e para a reunião ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião agora são 4 horas e 23 minutos esta foi a deputada Leninha primeira vice-presidenta da Assembleia encerrando do e